Aproveite! 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 Vai lá! Vámonos! Aproveite! Aplausos 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 Sim, senhor! E aí, senhor! Para mim, ele tem dois pésar atrás do último jogador. É, senhor! É, senhor! É, senhor! É, senhor! É, senhor! É, senhor! Sur les cinq, s'il vous plaît! Je peux avoir un peu d'eau? Obrigado. Obrigado. Sim, eu tenho cuidado. Obrigado. Sim, eu tenho cuidado. Eu vou fazer cuidado. Eu vou fazer cuidado. Eu vou fazer cuidado. ... Ele está no chão. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Para mim, é claro um conto no começo, é imediato depois... Não a toucha, não a toucha, não a toucha! Simar, ele traz o bolinho! Sim, não foi excelente, mas ganhei, é o mais importante! Clermont fez um super match, honnêtement, eles são jogadores extraordinários, então eles nos metem em dificuldade. Mas a su resistir, e nós pegamos uns pontos, então foi essencial. Depois de um passo difícil ao cœur de l'hiver, o Racing ganha, e é isso que você retene? Sim, para obter a vitória, Clermont é uma grande equipe, é um grande clube, não é mais fácil contra essa equipe, e este ano é a vitória, então nós estamos muito felizes!